Que se pode, se pode amar Eu encontrei uma garrafa de vinho na cozinha Espero que não se incomode que eu tenha me servido de uma taça Você procurou o que aconteceu, Ana Letícia Eu te avisei muitas vezes Não sou uma inimiga fácil Isso vai te custar muito caro Você fez com que o Mariano me odiasse Mas quer saber? Fiz ele perder a confiança em você Sua maldita tortura Por sua causa, o meu tio está muito zangado comigo Mas não importa Eu sou sobrinha dele, sou a família dele A mim ele vai perdoar Porque além de tudo, sou a preferida dele Mas você, Cláudia Você sim o perdeu para sempre Você não se cansa de afugentar todas as mulheres que se aproximam dele Não, só as vigaristas como você Para mim está claro que para você nenhuma mulher é boa o suficiente para o Mariano E até posso imaginar os motivos É mesmo? Em você ele pode dar um beijo na testa e te chamar de filha Mas comigo, ele já compartilhou muitas noites Eu senti os lábios dele nos meus As mãos acariciando a minha pele Cala a boca! Talvez tenha razão Talvez eu o tenha perdido para sempre Mas eu tive tudo O que você sempre desejou E que jamais vai ter Cala a boca, maldita! Eu não vou me calar Eu pelo menos tenho a recordação de todas as vezes que o Mariano me possuiu Não tinha nenhum limite entre nós dois E eu realizei todas as suas fantasias E ele? E ele nos meus braços gritava de prazer E me cobria de beijos E quando terminava Quando terminava eu ficava dormindo no peito dele Escutando seu coração Sentindo a sua respiração Até que ele Até que ele me acordava novamente com beijos Com beijos e carícias Eu deixo ele louco na Letícia É por isso que ele sempre volta pra mim E desta vez não vai ser uma exceção Desta vez não vai ser uma exceção Cala a boca! Mariano é meu, idiota! É meu! Está ouvindo! Eu sei que se pode, se pode amar